O Elefante de Elimar O Elefante de Elimar O carnavalesco Julio Matos dividiu o enredo em 12 quadros, cada um deles correspondendo a um poema de Carlos Gil. O Elefante de Elimar Achei o elefante que eu me vá, em um som que eu vou. Achei o elefante que eu me vá, em uma luta de mangueira. Achei o elefante que eu me vá, em uma luta de mangueira. E com a jaracó, com a lua e filha, da barulha do fogo. Esse poema seria o ideal, a luta pode agarrar. O enredo começa no poema Procura da Poesia. E vai seguindo os versos de Confidência de Itagirano, Passeios na Ilha, Pichote Sancho de Pocinari, Canto ao Homem do Povo, Charles Chabon, Meu Rio Antigo, Europa, França e Bahia, Três Raças, Carrancas de São Francisco, Minas que Te Quero, O Rio Toma Forma de Samba e O Elefante. O Rio Toma Forma de Samba e O Elefante, O Rio Toma Forma e O Elefante. O Rio Toma Forma e O Elefante. Viva a lera de chelão, que serão O rio toma forma de sandista Como artista e mar Viva a ilusão que o sol Achei o elefante que eu imagino A ilusão que o sol Achei o elefante que eu imagino E a matizimania, a matizia E guardada com a poesia Trás para o Brasil do povo Esse poeta genial, genial Para o Brasil do Brasil Suas obras são palavras Se o ele que vê, que a vida A mangueira saiu com 3.500 sambistas Divididos em 35 anos Na comissão de frente, uma surpresa 15 intelectuais, poetas populares E figuras lentares da mangueira Entre eles, Chico Buarque de Holanda João Nogueira Afonso Romano de Santana Hermínio Belo de Carvalho Eles, Chico Buarque de Holanda Diz OK Foda Agora Seu dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Encerrando o destino estava o bloco Sodário do Bordão, organizado por Vila-Lobos na década de 40. Foi uma homenagem da Mangueira ao compositor cujo centenário de nascimento se comemorava em 87. Vila-Lobos na década de 40. 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 A Mangueira entrou na avenida com a garra de sempre e, como sempre, acabou empolgando o público. Ninguém esperava que ela fosse campeã, nem os próprios mangueirenses. Apesar do bom enredo, a escola estava por ordem nas fantasias e nas alegorias e pecou em evolução e harmonia. Mas, sem nenhuma escola que fosse nitidamente superior, a Mangueira acabou ganhando no pé e na emoção. E se tornou a primeira bicampeã da Passarela do Samba, na Marquês de Sancancor. Música Boas obras são paradas Seu beijo, 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 beijo E tá virado Este é o resto dele tanto exalto Oh, amor, beijaria de rosa Seu beijo, 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 beijo E tá virado Este é o resto dele tanto exalto Oh, amor, beijaria de rosa Seu beijo, beijo, beijo Hoje a poeta inspirou É doido e choque, oh, é de pereira É chato, chato, foi barro É doido e choque, oh, é de pereira É chato, chato, foi barro da manhã Oh, amor, beijo, beijo É doido e choque, oh, amor, beijo É doido e choque, oh, é de pereira 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 O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Esse é o verso que ele deu no exalto Com a boquinha e saia Rosa, cantando ele a sua hora O capó que tirou Vida, vira Esse é o verso que ele deu no exalto Com a boquinha e saia Rosa, cantando ele a sua hora Hoje a poeta inspirou E o nome chateou É de Aperera, é chacha Não igual a pai É doce o verso que ele deu no exalto É de Aperera, é chacha Não igual a mãe que ela deu no exalto Olha, é chacha O rio sempre Viva, viva, viva Primavera vem chegando Vista e venda Rola do rio O rio toma forma de zambiça O buracita e margem É ilusão, é ilusão que eu sou Achei o elefante de eu rimar É ilusão, é ilusão que eu sou Achei o elefante de eu rimar E mandando-se de manguilá Manguilá Que contada a sua poesia Daí para o braço do povo Esse poema que ele não se real Caralho do mundo é claro Com o exame se alcançar Direito de verdade Vista virar É de Aperera, é chacha O que ele tanto exaltou E aí! Toma por Vidaíra, roja Dando a nuvem e a sacra O que a voz criou Vista virar É de Aperera, é chacha O que ele tanto exaltou Eu amo, pesaria de rosa, cantando em a cidade. Eu amo essa, inspirando o rincão. Ela me chateou, é de a pereira. É chara e chapa, foi mal da maiteira. Ela me chateou, é de a pereira. É chara e chapa, foi mal da maiteira. Olha as carranhas do rio céu pra lá. Vamos lá, remar, remar, remador. Primavera vem chegando, inspirando a cor. O rio, o rio, a corra de sanguíza. Como o artista imaginou, a ilusão de um sonho. Achei o elefante que eu imaginei. A ilusão, a ilusão de um sonho. Achei o elefante que eu imaginei. E a pereira de rosa da sua poetinha. Dá barulho na sua pulpo. Esse pereza de rio, senhor. Para o rio, pode agradar. Suas obras voadas. E o rio, pode agradar. O rio, o rio, a corra. E a pereira. Esse é o rio, o janeiro entanto exaltou. Como a morte e saía, que de rosa, Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta 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 O cabão é frio, o cabão é frio. É chato, chato, lindão da bandeira E o ar, o ar, o ar, o ar, o ar Do rio, o chão, o Brasil Oh, vamos no mar É mar, é mar, é mar, matou Primavera de chão Inspirando a rola do rio O rio da nova forma de família O voar fica e bate-tou Aí nos anos Achei o elefante de eu e mais Aí nos anos Achei o elefante de eu e mais E lá no de cima de eu e mais E me importar com a poesia Nas palunas do mundo Esse poeta, ele é um serial Carro de boias Suas honnas de papas E o e o leio que皆 Viu louco E lá no de cima de eu e mais Vamos, vamos, que saia, rosa, tocando, revés e roda. O que a poeta inspirou, é do que choteou, é de a pereira, é chale, chale. O que fala, o que está aqui, é do que choteou, é de a pereira, é chale, chale. Num baço da manhã, com a carga das carangas, do rio gelo, flogos e roda, foi navela, revastou. O que não era, fez de vento desfileiro, e do que era a bola do rio, flogos e coagos sonhos. O rio do da porra que chateira, Sua filha, está imáquina, coagulítulo da ilusión, Música 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 Música